E em Dourado, sul do estado, a violência só faz crescer. Quase todos os dias noticiamos crimes de homicídios ocorridos por lá. Dessa vez um homem foi assassinado a facadas e depois teve o corpo queimado. A polícia investiga se os criminosos mataram a vítima para roubar o carro. O corpo foi encontrado em um matagal na periferia de Dourados. A vítima é Gelson Albuquerque Maceda, de 43 anos. Ele foi assassinado a facadas e depois teve o corpo queimado. Segundo informações preliminares, o fogo foi causado por um cigarro aceso. Os dois acusados foram presos. Júnior Silva dos Santos, de 18 anos, e Jackson Matias das Chagas, de 20 anos. Não foi por querer não, queimar o corpo dele não. Como que aconteceu? Foi sem querer, ter queimado o corpo. Mas como que queimou? Como que queimou? Como que chegou a pegar fogo no corpo dele? Um pouco de isqueiro e uma bituca de cigarro. Por que vocês mataram ele? Nada de cara não. O carro da vítima foi encontrado com pneu furado perto de um distrito de Dourados. A polícia quer saber o que realmente motivou o crime. Se a intenção dos assassinos era roubar o carro ou só usar um veículo para fugir. Estamos fazendo algumas diligências ainda no sentido de verificar todas as circunstâncias do crime. Principalmente verificar se a intenção deles, desde o início, era de fazer o roubo do veículo. Se isso aí for confirmado, aí a conduta típica já altera de homicídio para latrocínio. Mas, por enquanto, ainda é cedo para eu afirmar isso. Inclusive, nós estamos ainda, em diligência, tentando desvendar totalmente o crime. Um terceiro suspeito está foragido. Trata-se de Márcio Henrique Gressi, de 19 anos, que tem várias passagens. Entre elas, por violência doméstica, agressão, ameaça e tráfico de drogas. A polícia pretende encontrá-lo nas próximas horas. E aí, todos serão ouvidos novamente para confrontar as versões. Segundo a polícia, todos os suspeitos estavam drogados no momento do crime.